A Bia Dória, primeira-dama do Estado de São Paulo. A Bia nasceu em Santa Catarina, Pinhalzinho, artista plástica, formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou em várias campanhas sociais, em especial com a dona Lila Covas, quando então é a primeira-dama do Estado de São Paulo, e o então governador Mário Covas atuou nas campanhas do Agasalho e fez parte do Fundo Social de Solidariedade, como eu fiz também. Atuou com a dona Lila durante todo o período da gestão Mário Covas, até, infelizmente, a sua morte. Atuou também em vários programas sociais, com uma iniciativa pessoal, e, mais recentemente, com o Cardeo Arcebispo de São Paulo, uma iniciativa da qual eu, já como governador eleito, participei na semana retrasada. Vir passou uma temporada de convivência em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, que é o maior centro mundial de ajuda humanitária, e eu mesmo estive ao lado dela neste período, em Utah, com um programa inovador de assistência humanitária, coordenada pela Igreja Mormon, e é o maior centro de organização de ajuda humanitária do mundo não governamental. Ele precisou pedir as palmas, né? Iriano. Bom, também ao nosso lado, Filipe Sabará. Bom, também ao nosso lado, Filipe Sabará. Obrigado.